O Marcos é consciente disso e nós temos ajudado muito nesse aspecto. Mas, ligado às drogas, Coronel, nós tivemos vários outros crimes de responsabilidade de cune constitucional das polícias, tanto civil como militar. Tranquilamente, tranquilamente. Isso é um fato. A das drogas, Carlos, eu queria fazer uma observação aqui. Porque a última lei que alterou a droga, em 11.343, ela não despenalizou e nem descriminalizou o uso da droga. Mas, na verdade, ela não recrudeceu. Ela fez atenuar muito as penas. Por exemplo, a pena hoje é uma advertência internar no estabelecimento de saúde para que se faça o tratamento e, no máximo, uma multa. Então, aí eu fico me perguntando, existe o tráfico se não existe o usuário? Então, eu creio que ela está muito branda com o usuário. Muito branda. Ou seja, tirou toda a responsabilidade do usuário. Eu creio que ela deveria ser mais... recrudescer mais. Deveria ser mais forte. A penalização deveria ser mais forte com o usuário. Porque não existe tráfico se não tiver o usuário. Coronel, nós estamos novamente aí num recadastramento para quem usa armas. E a impressão que eu tenho, como profissional de mídia, de comunicação, em termos de Parnaíba, a mídia propagou muito a apreensão de armas. Qual o relatório, qual é o raio-x que o corpo segundo batalhão, o próprio coronel tem? Parece que o bandido teve mais facilidade, está tendo mais facilidade de adquirir armas, de postar armas ou é impressão nossa, mídia, do comunicador? Olha, isso sempre teve, viu? Desde, principalmente depois que a legislação, ela foi mais dura nesse aspecto, ou seja, exigiu mais a pessoa ter uma arma, nós notamos que os bandidos começaram a ter essa facilidade, em tese, facilidade que eu digo assim, que você começa a encontrar mais armas com o bandido. Quando aconteceu isso, e os amigos chegavam para mim e diziam, é, mas eu tenho que ter uma arma em casa para poder me resguardar. Eu digo, olha, dificilmente você, com uma arma em casa, você vai conseguir se defender, porque geralmente o bandido utiliza da surpresa, isso é fato. E ele sabendo que você tem uma arma em casa, a reação dele para com você vai ser uma reação totalmente diferente, vai ser uma reação mais dura. Então, o que é que estava acontecendo? Os bandidos estavam invadindo algumas casas para pegar a arma, para roubar a arma, sabia que fulano de tal tinha arma e ia lá para roubar a arma, porque pelo meio legal ele não consegue essa arma. Mas sempre tem esse problema. Agora, quando eu cheguei aqui, nós na primeira, só nos primeiros 15 dias, nós apreendemos cerca de 16 armas, se eu não me engano. Mas isso vem caindo da apreensão. Significa dizer o quê? Que essas armas não estão mais...